Gente, olha, a partir de agora, todas as novas identidades emitidas no Estado de Goiás, inclusive as segundas vias, passarão a ser com um novo modelo. A população tem um tempo determinado para providenciar a troca. Inclusive, o governo lançou um aplicativo para o cidadão fazer o pedido do novo documento. A Prefeitura de Montes Claros de Goiás fechou convênio com o Estado para a emissão do documento aqui na nossa cidade. Você vai conferir detalhes nesta reportagem. A nova carteira de identidade nacional foi lançada em agosto do ano passado, mas só para aqueles que não possuíam o documento. Agora, o RG Nacional Goiás é para todos. Todas as novas identidades do Estado, inclusive a segunda via, passam a ser do novo modelo, que adota o número de inscrição do CPF, como registro geral, único e válido para todo o país. Antes, a gente tinha disponibilizado só a primeira via. Hoje, a partir de semana passada, foi disponibilizado para toda a população. Para quem tem uma segunda, para fazer a segunda via, no caso a gente vai fazer o RG Nacional, também para essas pessoas. Então, agora, liberou para todo mundo. Quando a gente começou o nosso atendimento, eu tinha falado que iria começar agora em novembro e foi liberado agora em novembro. O anúncio do RG Nacional Goiás foi feito pelo governador Ronaldo Caiado. O Estado assume a vanguarda na emissão do RG Nacional. O governador destacou que, com essa ação, Goiás sai na frente. Goiás, em primeiro lugar, lançando essa carteira, esse registro nacional G.O., em primeiro lugar, faz com que você tenha uma unificação dos dados, um QR Code também, e ali você pode ter acesso a todas as informações, facilitando também a segurança pública, mas dando ao Estado de Goiás uma condição de poder ofertar à população algo que seja ágil, rápido. O número do RG tinha validade estadual. Existem casos em que uma pessoa é portadora de vários RGs, sendo uma para cada Estado. Agora, com a extinção do número do RG, passa a vigorar o documento de identificação única nacional do cidadão, com o número do CPF. No caso de Montes Claros de Goiás, o documento pode ser emitido na unidade de atendimento, que está instalada aqui na Secretaria Municipal de Agricultura. Mas é importante salientar que o cadastro é um processo demorado, e nesta fase inicial, o sistema fica lento e instável. Por isso, é necessário que o cidadão entenda que possa aguardar um pouco mais até que o documento seja emitido. De qualquer forma, é bom salientar que é melhor do que antes, porque anteriormente você teria que viajar, sair aqui do município, para você emitir o documento. Agora você pode fazer aqui no conforto de sua casa, aqui em Montes Claros de Goiás. O RG Nacional não tem custo. Mesmo se você for tirar uma segunda via, ela não vai ter custo. Só terá custo quando você tiver o seu RG Nacional, e por um acaso perder ou vencer, aí sim vai ter o custo da segunda via. A novidade traz a versão digital do documento, que poderá ser acessado no aplicativo RG Nacional GO, que está disponível para download, gratuitamente. Com esse aplicativo, é possível, inclusive, fazer o pedido da sua carteira de identidade nacional. O aplicativo funciona como? Chama RG Nacional GO, que você baixa no seu celular, só que tem alguns critérios que você precisa seguir. Se você fez sua identidade em 2019 para cá, e a sua certidão não mudou, ah, você fez com a certidão de nascimento. Mas você casou, você não se enquadra. E também tem que ser acima de 16 anos. Nesse caso, se você se enquadrar, você vai entrar no aplicativo, vai baixar o aplicativo, seguir o passo a passo, né, com a sua identidade que você já tem, e vai fazer o pedido da identidade nacional. Lá tem os postos onde você vai poder pegar. Então, você escolhe um posto mais perto. Por enquanto, o Montes Claros não está liberado para ser o lugar de pegar, mas qualquer pessoa da população, qualquer um, pode pedir, se estiver se enquadrando nesses requisitos. Se alguém não conseguir se enquadrar e não conseguir, eu estou aqui também para poder ajudar. O novo documento tem validade e precisa ser revalidado quando vence. Sua duração equivale conforme a idade do cidadão. De 0 a 12 anos, são de 5 em 5 anos você precisa revalidar ela. Ela tem essa validade. De 12 a 60 anos, é de 10 em 10 anos. E acima de 60 anos é indeterminado. É prazo indeterminado. Não precisa ficar revalidando. Então, é basicamente isso. Os documentos são os mesmos. Certidão, ou de nascimento ou de casamento. Comprovante de endereço atualizado. E o CPF. Pra quem nunca tirou o CPF e quer emitir a carteira de identidade nacional, não tem problema. O sistema de emissão do RG Nacional é integrado com a Receita Federal, que é responsável pelo cadastro da pessoa física. Por isso, aqui mesmo, você pode emitir o seu CPF em conjunto com a identidade nacional. Se no caso você não tiver um CPF, o próprio sistema, hoje é ligado à Receita Federal, então o próprio sistema vai gerar um CPF pra você. O CPF é indispensável, porque antes, no modelo Goiás, modelo estadual, você tinha a opção de inserir o CPF ou não. Hoje não é mais. Hoje é obrigatório. É um dos documentos obrigatórios. O horário de atendimento fica sendo das 7 horas da manhã às 11 e das 13 às 17. Em Goiás, foi o primeiro estado que foi liberado fazer pra quem já tem uma via no estado. No caso, a primeira via já estava liberada, mas agora, liberou agora em novembro, e isso, assim, é só pro nosso estado, por enquanto. É por isso que o nosso aplicativo chama RG Nacional GO, pra dar essa credibilidade pro estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho